Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Obrigado! Olá pessoal! Como eu tinha prometido de fazer o jogo de banheiro girassol, aqui está a primeira peça, que é o tapete da pia. Vou mostrar aqui bem de perto para vocês, a medida que ele ficou, sendo feita com o fio de polipropileno, usando dois fios juntos. Ficou com 73 centímetros. Se vocês quiserem que fique maior, vocês podem estar fazendo mais algumas carreiras aqui, na décima segunda carreira que eu fiz sem aumento. Vocês podem estar fazendo mais uma ou duas carreiras a mais, ou estar utilizando o barbante número 8. Aí vai ficar maior. É outra coisa, se vocês quiserem um intervalo aqui maior, entre uma pétala e outra, é só vocês não fazerem aumento na terceira e na quinta carreira, como eu fiz. Então, vocês começam que iniciam e seguem até a sétima carreira e começam a fazer os aumentos na sétima carreira. Então, é isso. Eu achei que ficou muito bonito. Espero que vocês gostem e vamos lá dar início ao tapete da pia. Para fazer este jogo de banheiro, pessoal, eu vou fazer com o fio de polipropileno. Vou usar dois cabos juntos na cor marrom e dois na cor amarelo ouro. Foi o pedido da minha amiga. Nós vamos utilizar também um isqueiro. Na parte do miolo, que é ponto baixo, eu vou utilizar a agulha 4,5 mm. E na parte que é ponto alto, agulha 4 mm. Vamos utilizar também uma tesoura. Agora, gostaria de estar explicando para vocês o seguinte. Vocês podem estar fazendo com barbante ou com outro fio da sua preferência. Ok? Vou mostrar aqui para vocês o miolo que eu fiz, seguindo a receita do amigurumi. Fazendo os aumentos conforme eles indicam. Olha só, ficou desta forma. Agora, aqui, eu fiz mudando o sentido aqui dos aumentos. Aí, fica um redondinho mais bonitinho, mais certinho, né? Então, eu vou estar explicando para vocês fazerem desta forma aqui. Vamos lá, então, dar início. Com agulha 4,5 mm, a cor marrom. Vou pegar dois fios juntos. Vou fazer um anel mágico. Aqui dentro deste anel, eu vou fazer uma correntinha. Vou dar uma puxadinha aqui. E vou fazer seis pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou pegar aqui no primeiro pontinho, no início do trabalho, né? E já vou fazer um ponto baixo. Passo o fiozinho aqui dentro. E faço mais um ponto baixo aqui dentro do mesmo espaço. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos para cada ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá? É dois pontos baixos em cada ponto baixo. Fiz meus 12 pontos baixos, puxo o fiozinho aqui dentro. Para marcar aqui o início da carreira. Vou lá no primeiro, no ponto seguinte. Eita! Estão apertado assim. Tenho mania de apertar o primeiro ponto. E vou fazer normal aqui, ó. Um ponto baixo, como se faz no amigurumi. E no próximo ponto, eu dou um aumento. Então, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Agora, vou no próximo, um ponto baixo. No seguinte, dois pontos baixos. No próximo, um. Vamos fazendo assim até o final, intercalando. Um e dois, um e dois. Finalizei aqui a minha carreira. Vou passar o fiozinho aqui dentro. E agora, nós vamos fazer um aumento no início. Vamos aqui, já vamos fazer um aumento. Primeiro pontinho. No próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Então, agora, nós vamos fazer um aumento e dois pontos baixos. Então, eu fiz dois pontos baixos, faço um aumento. Dois pontos no mesmo espaço. Faço dois pontos baixos. E faço o aumento. Dois pontos baixos. E o aumento. Vamos assim até o final. Finalizada essa carreira, eu fiquei com 24 pontos baixos ao redor aqui. Agora, nós vamos puxar aqui novamente o fiozinho. Vamos pegar aqui o nosso fiozinho. E vamos começar fazendo três pontos baixos. Depois dos três pontos baixos, um aumento. Então, aqui no mesmo espaço, dois pontos baixos. Três pontos baixos, um em cada ponto de base. E um aumento. Dois pontos no mesmo espaço. Então, nós vamos estar fazendo assim até o final da carreira. E eu volto aqui no final. Finalizei, então, essa carreira com 30 pontos baixos. Vou pegar o fiozinho, passar aqui dentro. E vamos iniciar outra carreira. Nesta carreira, nós vamos começar com um aumento. Então, vamos já no primeiro pontinho, fazer um aumento. Fiz o aumento aqui. Vou fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Vou puxar meu fio aqui. E quatro. Depois dos quatro pontos baixos, mais um aumento. Então, agora, nessa carreira, vai ser quatro pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer assim até o final. E eu volto no final. Três, quatro. E o nosso aumentinho. Não pode esquecer. Finalizei essa carreira com 36 pontos baixos. Agora, eu vou passar o fiozinho aqui, novamente, ó. E vou fazer agora... Cinco pontos baixos. Não, vamos fazer o aumento no início. Vamos fazer aqui, ó. Vou puxar mais o meu fio aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o aumento. Dois pontos no mesmo espaço. E agora, nós vamos repetir aqui, ó. Cinco pontos baixos. E depois dos cinco pontos baixos, o aumento. Vamos fazer até o final dessa forma. Finalizei minha carreira com 42 pontos baixos. Vamos passar o fiozinho aqui, novamente. Dentro do nosso pontinho. E vamos começar agora. Só que nós vamos mudar novamente aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Agora, seria seis pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer três pontos baixos. E um aumento. Dois pontos no mesmo espaço. Agora, nós vamos fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. E vamos fazer o aumento. Então, só no início, que foi três. Agora, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. Até chegar no final. Aí, quando chegar aqui no final, vocês vão terminar com três pontos baixos. E eu volto no final. Finalizamos essa carreira. Agora, com 48 pontos baixos. Vamos começar a próxima, que é sete e um aumento. Aí, eu não vou fazer o aumento aqui no início. Vou fazer um ponto baixo. Dois. Três. Opa, pegou só um fiozinho. Trabalhar com dois fios é ruim por isso. Então, são três, né? Quatro. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E agora, eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira é sete pontos baixos e um aumento. Sete pontos baixos e um aumento. Até o final. Finalizei, então, essa carreira com 54 pontos baixos. Vou passar um fiozinho aqui dentro e vou começar a próxima carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer oito... Não, vamos começar com um aumento aqui nesta carreira. Primeiro ponto, já faz dois pontos baixos, né? E agora, nós vamos fazer oito pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E um aumento. Dois pontos no mesmo espaço. E essa carreira é toda assim. Oito pontos baixos e um aumento. Oito e um aumento. Olha só, tá ficando bem redondinho, bem bonitinho. Finalizei, então, essa carreira e ficou com 60 pontos baixos ao redor. Vamos passar o fiozinho aqui dentro. E vamos começar a carreira, que seria nove pontos baixos e um aumento. Mas nós vamos fazer ela também diferente, ó. Nós vamos fazer ela com um ponto baixo. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos começar a fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos baixos e um aumento. Dois pontos no mesmo espaço. Então, agora, nós vamos seguir fazendo desta forma. Nove pontos baixos e um aumento. Nove pontos baixos e um aumento. Até o final. Finalizei aqui a carreira e fiquei com 68 pontos baixos. Vamos passar o fiozinho aqui dentro. E agora, nós vamos fazer, de início, um aumento. E no primeiro ponto, já fazemos dois pontos baixos. E agora, nós vamos fazer dez pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E um ponto baixo. E um aumento. Dez pontos baixos e um aumento. Dois em mesmo espaço. Vamos fazer assim até o final. Finalizo, então, aqui com setenta e dois pontos baixos. Para a tampa do vaso, vocês vão precisar fazer um igual a este. Com setenta e dois pontos baixos. Doze carreiras total. Agora, para o tapete da pia, eu vou fazer um pouquinho maior. Então, nós vamos seguir aqui fazendo mais duas carreiras. Então, aqui, no próximo ponto, eu não vou dar aumento. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. E vou dar o aumento aqui. Dois pontos juntos, né? Agora, nós vamos fazer onze pontos baixos e um aumento. Onze pontos baixos e um aumento. Até o final da carreira. Tá ok? Finalizei essa carreira com setenta e oito pontos baixos. Vou passar meu fiozinho aqui dentro. Vamos começar a próxima carreira, a última, com aumento. Então, aqui no próximo ponto, eu já faço um aumento. Aqui no primeiro ponto, eu já faço um aumento, ó. Dois pontos no mesmo espaço. E agora, eu vou fazer doze pontos baixos, um para cada ponto de base. E vou fazer um aumento. Então, doze pontos baixos e um aumento. Doze pontos baixos e um aumento. E quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Olha só como tá ficando. Finalizei aqui a carreira. Ficou com oitenta e quatro pontos baixos. Vamos agora fazer um ponto baixíssimo aqui no início. Vamos fazer uma correntinha e vamos cortar o fio malmão. Eu vou arrematar essas pontas e volto depois pra gente tá dando início as pétalas. Olha só. Como que ficou. Então, eu vou arrematar aqui e volto já já com vocês. Já arrematei aqui. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Esse fiozinho que a gente vem trazendo desde lá do início do trabalho. Eu, geralmente, eu tiro ele. Mas aí, vai ficar a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar, tá? Porque assim, eu não gosto de tá fazendo com o marcador. Toda hora fica pôndo o marcador. Então, eu faço colocando o fiozinho. Mas depois eu puxo ele. Assim, ó. Puxo ele até chegar lá no início do trabalho. Daí, eu escondo ele. E queimo a pontinha dele. Que eu acho que fica mais bonito. Sem esse fiozinho aqui. Porque, geralmente, ele fica aparecendo aqui. Apesar que no marrom, né? Mas, eu preferi tirar. Então, quem quiser tirar, tira. Arremata aqui e corta. Agora, vamos seguir aqui. Fazendo as pétalas. Nas pétalas, eu vou fazer com ponto alto. Então, eu vou usar a agulha 4mm. Só quando eu faço ponto baixo, que eu uso a agulha um pouquinho maior. Porque o meu ponto baixo é muito apertado. Mas, se vocês quiserem fazer tudo com a 4, ou tudo com a 4,5. Aí, fica a critério de cada um. Então, agora, eu vou pôr o fio amarelo. Já prendi o meu fio aqui. Então, nós vamos fazer 12 pétalas. Então, eu dividi 84 pontos por 12. Ficou 7 pontos baixos pra cada pétala. Eu vou dar um aumento no meio. Mas, nós vamos utilizar aqui 7 pontos baixos. Então, vamos lá fazer. Aqui, eu vou levantar 3 correntinhas. Aqui, eu vou esconder esse fiozinho. Então, eu subi 3 correntinhas. E vamos fazer 1, 2, com as correntinhas, 3 pontos. Já alto, né? Então, aqui no quarto ponto alto, nós vamos fazer um aumento. Nós já pegamos aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos do nosso círculo. Então, aqui, eu vou pegar mais um 5. Mais um 6. E mais um 7. Então, ó, vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, não conto como 2 pontos. 4, 5, 6, 7. Então, pegamos 7 pontos baixos. Vamos virar o nosso trabalho. Subi 3 correntinhas. E vamos fazer aqui no próximo ponto, um ponto alto. E 1 ponto alto pra cada ponto alto que a gente fez. Nessa carreira, a gente não dá aumento. Chegando aqui no final. Vou fazer 1 ponto alto normal aqui no pontinho apertado. Que fica sempre apertado o meu pontinho. Mas a gente tem que pegar ele aqui dentro, ó. Não pode pegar por fora, isso não vai ficar feio depois. Agora, viro o meu trabalho. Faço 3 correntinhas. E no próximo ponto, eu já vou dar um aumento, ó. Faço 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, eu faço 1 ponto alto normal. E nos próximos também. Agora, só no penúltimo ponto, que eu vou fazer 2 pontos juntos também, dá mais um aumento, ó. Aqui. Vou no último pontinho aqui. Que é a correntinha, né? Fica apertadinha. Nossa, é demais. No meu caso, fica demais apertado. Não sei por quê. Deixa eu dar uma laceada aqui. Eu não vou conseguir pegar. E eu tenho que pegar assim. Nossa. Gente, que dureza. Bom, consegui. Então, fizemos 2 carreiras sem aumento. A terceira, a gente deu aumento. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento. E eu volto com vocês, tá? Então, vamos fazer até a 5ª carreira. Estou aqui na 5ª carreira. E vou dar um aumento aqui no 2º ponto alto. E no penúltimo. Então, vou fazer um ponto alto aqui pra cada ponto alto. pra carreira anterior. E no penúltimo ponto alto. Nós fazemos 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos. E agora, faço no último, um ponto alto. Ó, esse aqui agora tá melhor. Mais fácil de pegar. Então, fica assim. Viro o meu trabalho. Vou fazer essa carreira sem aumento. E volto na 7ª carreira com vocês. Dei início aqui a 7ª carreira. Fiz as 3 correntinhas. Vou aqui no próximo ponto. E faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço aqui agora um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. E quando chegar lá no penúltimo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. 2 pontos no mesmo espaço. Vou fazer agora um pouquinho aqui mais rápido. Então, aqui, ó. No penúltimo, nós fazemos 2 pontos altos. E no último, apenas 1 ponto alto. Nossa, mas tem hora que fica tão apertado o meu pontinho. Que é incrível. O de baixo ficou folgado, mas o de cima ficou muito apertado. Dessa vez, vai ser difícil mesmo entrar. Consegui. É uma luta que agora escapou pra ajudar. Pronto. Então, agora, nós vamos fazer da 7ª até a 11ª carreira com aumento. Então, no segundo ponto e no penúltimo, a gente vai fazer o aumento. No segundo e no penúltimo aumento. Até a 11ª carreira. Vou fazer aqui mais uma com vocês, pra vocês verem. Faço as 3 correntinhas. No próximo ponto, 2 pontos altos. E 1 ponto alto agora, pra cada ponto alto da carreira anterior. As indústrias de fio de polipropileno deviam fazer um fio mais grosso, pra quem quer fazer tapete, né? Daí, não precisava usar dois cabos. Agora, seria bem mais fácil. Podia fazer duplo e triplo. Opa! Porque, às vezes, a gente quer fazer até mais, né? Tapete mais grosso. Seria uma boa ideia, né? Então, aqui, ó. Penúltimo ponto. Vou fazer 2 pontos altos juntos. E vou fazer meu último ponto. Espero que esse não esteja muito apertado. Só até que não. Vou virar meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa, tá? Até a 11ª carreira. E na 11ª, eu volto aqui com vocês. Finalizei a 11ª carreira. Com aumento também, ó. E agora, nós vamos fazer uma carreira sem aumento e sem diminuição. Apenas 3 correntinhas e 1 ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Então, vamos fazer essa carreira. Eu volto no final dela pra gente começar as diminuições. Tá ok? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer 3 correntinhas. E vamos começar a diminuir. Então, aqui, ó. No segundo pontinho, segundo ponto alto, nós vamos fazer um meio ponto. E no terceiro ponto alto, um meio ponto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. E faço aqui um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Até que fique faltando 3 pontinhos pra terminar. Aí, eu volto aqui novamente com vocês. E está faltando aqui 3 pontinhos pra terminar. Então, aqui, ó. Vou pegar no ponto seguinte. Eu vou fazer um meio ponto alto. Laço a minha agulha. Pego no penúltimo ponto. Um meio ponto alto. Opa, veio 2. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Laço a agulha e faço o último ponto alto aqui, normal. Viro o meu trabalho. E faço, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou diminuir novamente. Então, aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, mais um meio ponto alto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Vou até que fique faltando 3 pontinhos aqui pra terminar. E eu volto com vocês. Vamos fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto alto, tá? Está faltando 3 pontinhos pra terminar. Então, vou aqui no próximo. Faço um meio ponto alto. Laço a agulha. Vou no próximo, mais um meio ponto alto. Laço a agulha. Puxo todos de uma vez. Laço a minha agulha e faço o último ponto alto. Viro o meu trabalho. E vou fazer novamente a diminuição, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no próximo ponto alto. E faço um meio ponto alto. No próximo, mais um meio ponto alto. Laço a agulha. Puxo todos de uma vez. Faço agora um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Até que fique faltando, novamente, 3 pontinhos pra terminar. Faltando aqui, 3 pontinhos pra terminar. Vou laçar minha agulha. Vou no próximo ponto. Faço um meio ponto alto. Vou no próximo, mais um meio ponto alto. Laço a agulha, puxo todos de uma vez. Laço a agulha e faço aqui o último ponto alto. Fico apertado de novo. Tem uns que fica bom e tem uns que não. Viro o meu trabalho novamente. Subo 3 correntinhas. E deixar a última correntinha mais larguinha. Vou aqui no próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo, mais um meio ponto alto. Laço a agulha, puxo todos de uma vez. Vou fazer a mesma coisa que fizemos nas outras carreiras. Até chegar aqui, faltando 3, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Aí, eu volto no final com vocês. Cheguei aqui, novamente, na diminuição. Vou fazer um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Laço a minha agulha, puxo todos de uma vez. Laço a minha agulha e faço o último ponto aqui, ó. Laço a minha agulha e faço o último ponto alto. Viro novamente. E vamos lá, pra mais uma diminuição. Uma, duas, três correntes. Próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo, mais um meio ponto alto. Laço a minha agulha, puxo todos de uma vez. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Até que fique faltando três pontinhos. E eu volto com vocês. Cheguei aqui, no finalzinho, novamente. Vou fazer um meio ponto. E mais um meio ponto. Vou laçar a minha agulha e fazer o último ponto normal. Vamos virar. Aqui, na vigésima sétima carreira, nós vamos fazer uma diminuição também no meio. Então, aqui, no início, vamos fazer uma diminuição, depois das três correntinhas, né? Como a gente estava fazendo. Vamos fazer dois pontos altos. E vamos fazer uma diminuição aqui no meio. Então, vamos pegar um meio ponto alto. No próximo ponto, mais um meio ponto alto. Laço a agulha e puxo de uma vez. Vou fazer aqui mais um. E dois pontos altos. E vou fazer a diminuição aqui no final. Laço a agulha e faço o meu último ponto alto aqui. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer uma diminuição de dois pontos de uma vez de cada lado. Então, aqui no próximo ponto, eu faço um meio ponto. No próximo, mais um meio ponto. E no próximo, mais um meio ponto. Laço a agulha, puxo todos de uma vez. Faço aqui no meio só um ponto alto. E vou fazer diminuições também, é, três diminuições. Duas diminuições aqui no final. Então, eu faço um meio ponto. Dois meio ponto. E três meio ponto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Laço a agulha e faço aqui o último ponto alto. Desta carreira. Vou virar o meu trabalho novamente. Ele é errado. E vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Agora, nós vamos fazer aqui só uma diminuição. Pegando. Uma diminuição, não. Pegando, fazendo três meio pontos. E puxando todos de uma vez. Então, ficou só um ponto alto aqui no início. As diminuições no meio, né? Três meio ponto. Puxo todos de uma vez. Laço a agulha e faço o último ponto alto, ó. Finalizando assim, tá? Aí, eu viro o meu trabalho. Faço uma corrente. Vou fazer aqui, ó. Pra cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiz um, dois e três aqui no último ponto alto. Vou fazer uma corrente. E vou fazer aqui do lado, ó. Na carreira que nós terminamos, terminamos um ponto baixo, ó. E agora, nós vamos fazer, pra cada carreira aqui, já o acabamento, ó. Então, pra cada carreira que a gente fez, nós vamos fazer dois pontos baixos. Então, aqui, eu já vou fazer um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo. Deixa eu mostrar meio assim, pra vocês ficarem melhor, ó. Ó, aqui, eu faço um ponto baixo. Opa! E aqui, um ponto baixo. Eu estou fazendo com fio de polipropileno. Pra mim, eu fazendo dessa forma, fica bom. Agora, se você precisar de barbante e ver que precisa fazer mais do que o que eu tô fazendo aqui de ponto baixo. Se tiver que fazer três, né? Pra cada carreira. Aí, vocês vejam direitinho e façam, tá? Olha, pra mim tá bom, ó. Tá ficando apertado. Talvez vocês tenham ponto apertado, né? Aí, precisa fazer, por exemplo, aqui eu fiz um e depois faço só um aqui. Aí, talvez vocês precisem fazer dois aqui. Pra mim, só um tá de bom tamanho aqui, ó. Então, eu vou fazer até chegar lá na parte de ponto baixo, no final da pétala. E quando chegar lá no final da pétala, eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final da pétala. Aqui, eu vou fazer dois, três pontos baixos. Um que eu fiz aqui, entre uma carreira e outra, né? E aqui, no ponto alto mesmo, vou fazer dois. Só aqui no final. Daí, vou pegar aqui, onde nós iniciamos, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou aqui na próxima, no próximo ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Ou, se vocês preferirem, pode tá fazendo aqui um ponto baixo. Aí, sobe duas correntinhas. E vamos começar outra pétala, ó. Faço dois, três pontos altos. Aqui, eu dou o aumento, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, ó. Depois dos três pontos altos. E depois, eu faço mais um. Dois. E três pontos altos. Então, aqui nós pegamos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Porque cada pétala, a gente vai pegar sete pontos baixos. E agora, é uma repetição. Do que a gente já fez aqui, ó. Todas as pétalas são iguais. Então, nós vamos fazer todas as pétalas. São doze, né? O total. E quando chegar na última, eu volto aqui com vocês. Pra tá explicando como que a gente vai fazer o acabamento desse lado da pétala. E a gente vai tá emendando aqui, uma unindo, né? Uma na outra. Então, vamos lá fazer as pétalas. Última pétala aqui, finalizada. Já fiz até o acabamento. Desci o acabamento, como eu expliquei pra vocês. Agora, vou subir o acabamento nessa aqui, ó. Na primeira que nós fizemos. Então, aqui eu vou pegar e já vou fazer um ponto baixo. Aqui no início, ó. E agora, eu vou fazer como eu expliquei pra vocês, ó. Em cada ponto alto, eu faço dois pontos baixos. Ou você pega assim, ou assim, como eu falei pra você, né? Então, eu fiz um aqui, e agora eu vou fazer o outro aqui. Fica meio durinho de pegar aqui, mas pra tudo a gente dá um jeito, né? Então, nós vamos fazendo assim, ponto baixo, até chegar nessa carreira. A décima segunda carreira, que não tem aumentos em diminuição. Eu vou fazer meus pontos baixos até lá, e volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos unir. Cheguei aqui na décima segunda carreira. E aqui eu até marquei, já tinha até marcado, né? Que é aqui a décima segunda da outra pétala. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar assim, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Prendi aqui, agora volto aqui e faço um ponto baixo. Vou lá, onde já tá feito o acabamento. E faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, e faço um ponto baixo. Eu acho que dois pontinhos é o suficiente. Então, agora, eu só continuo aqui a minha pétala em ponto baixo. Agora, se vocês quiserem fazer mais, né? Dois pontinhos, aí fica a critério de cada um. Terminar aqui. Aqui, a gente vai ter que cortar o fio, não vai ter jeito. Eu fiz de tudo, né? Pra não cortar no início lá, né? Das pétalas. Mas aqui não vai ter jeito. Nós vamos ter que cortar o nosso fio. Opa, dá aí só um fio aqui. Chegando aqui no final, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. E um ponto baixíssimo aqui. Naquela correntinha que a gente fez. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente e cortar o nosso fio aqui. E depois é só a gente esconder essa pontinha. Então, aqui, já tiro o marcador. E ficamos dessa forma aqui, ó. Aqui é só dar uma acertadinha. Opa, tá balançando aqui, né? Então, é isso. Agora, vamos fazer o acabamento lá nas outras pétalas. Bom, então, nesta pétala aqui, eu vou ter que prender o meu fio aqui embaixo. Aqui no início, ó, da pétala. E depois é só a gente esconder esse fiozinho, né? Vamos amarrar ele aqui, pra não ter perigo. Depois a gente esconde ele e queima. Vou queimar a pontinha dele. Já vou aproveitar aqui pra ir escondendo, né? Então, aqui, ó, no ponto alto, eu já faço aqui uma correntinha. E no próximo, eu já, aqui mesmo, né? Nesse mesmo espaço, eu já faço outro ponto baixo. E agora, eu vou seguir aqui, ó. Fazendo como a gente estava fazendo antes. Dois pontos baixos pra cada ponto alto. E já marquei essa pétala, ó. Já marquei a pétala aqui, ó. A décima segunda carreira. Aqui, já tenho, né? Nem preciso marcar, porque quando chegar aqui, ó. Aqui onde já fiz a emenda. Já vou saber que aqui eu tenho que emendar aqui. Então, eu vou fazer meus pontos baixos até chegar na décima segunda carreira. Eu vou explicar mais uma vez pra vocês como emendar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Quando eu desci o acabamento da primeira pétala, eu desci pelo lado direito. Aqui tava o lado direito do círculo. E aqui na pétala, não tem como falar na direita e esquerda, porque direito é avesso. Porque é carreira de vai e volta, né? Mas aqui, sim. Na parte redonda, né? O lado direito é esse aqui. Então, eu desci pelo lado direito. Agora, eu tô fazendo o acabamento também, subindo pelo lado direito do círculo. Pra ficar bonitinho, igualzinho. Já cheguei aqui, aonde nós temos que emendar. Então, eu vou lá, tiro o meu marcador. E faço só isso aqui, ó. Pego a agulha, passo aqui. Na primeira, eu passo o fio pra lá, ó. E faço um ponto baixíssimo aqui, ó. E eu emendo assim, dessa forma. Agora, se vocês também tiver outro jeito, né? Venho aqui, no trabalho que não tá terminado, faço um ponto baixo. Vou lá. E faço um ponto baixíssimo. Só toma cuidado pra não pegar no mesmo ponto, né? E agora, sigo novamente aqui, normal. Até chegar lá no final, fazer como eu expliquei pra vocês da outra vez. Aqui, ó. Eu já até arrematei, ó. Eu passei o fio aqui dentro, puxei bem pra ficar arredondado, ó. Ficar o trabalho meio arredondado. O biquinho, né? Arredondado aqui. Então, é isso que nós vamos fazer em todas as pétalas. Eu acho que já deu pra vocês entenderem, né? Não esqueçam aí de deixar o círculo pelo lado direito. E tá subindo o acabamento aqui pelo lado direito do círculo. Tá ok? Então, vamos terminar. E quando eu finalizar aqui, eu mostro pra vocês como ficou. Deve tá todo mundo curioso, já. Finalizado, pessoal. Tapete girassol da pia. Olha como que ficou. Eu achei que ficou muito bonito. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam aí de deixar o meu joinha. Compartilharem nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.